O Senhor falou comigo, tem uma igreja dentro, bem adornada, comendo bem, vestido bem, feliz. Tem três igrejas lá fora, jogado atrás, pisado, perseguido, destruídos. Tem pessoas que realmente cometeram algum tipo de infração espiritual, pois Deus tem todo o poder no céu e na terra de perdoar quem Ele quer e a hora que Ele quer. Quem sou eu para dizer que alguém vai ou alguém fica, dizendo que eu não sei nem se daqui cinco minutos estou vivo nesse lugar. E o Senhor falou comigo, vou te fazer um catador de latinhas. E você vai atrás das latinhas, latinhas no bueiro, outras jogadas a meio do vato, outras jogadas nas fezes, na manaria. Rasgada pelo asfalto, pisoteada. E eu cheguei para o ancião e disse, irmão, o Senhor mandou, eu ia atrás das latinhas, que é cada pessoa que já teve chance de estar dentro da igreja. Mas por um motivo ou outro, aconteceu alguma coisa e foi embora. Se encontra no bar, na bebê, na prostituição. Se encontra nas luz, que era a malaria. Aleluia. E o Senhor mandou, eu ia atrás desse povo, para trazer a eles o que é a epístola de João. Fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecatem o Senhor como teu advogado fiel. A igreja está na comunhão. Glória a Deus. Aleluia. A malaria em 5 de São Tiago está escrito o que eu vou dizer aos irmãos.